Bom dia pessoal, mais uma vez Vamos gravar mais um vídeo para o canal Antes de gravar um vídeo Eu gostaria de dar um vídeo aqui Pessoal Tem uns amigos que tem canais no Youtube Sobre galismo É o Felipe Florindo Do Ceará, tem um canal sobre galismo Irlan Guedes É de Pitbull, Paraíba Grande amigo meu, tem um canal também sobre galismo O João Estúdio Rancho do Galo De um buzeiro, ele tem um canal Estúdio Rancho do Galo De um buzeiro Paraíba Um abraço para vocês meus amigos Pessoal, dê uma olhada nesses canais Pois será de grande avalia Para vocês, como eu já falei Pessoal, a gente está aqui com um problema Esse frango Ele está com uma Um fungo Isso aqui é um fungo Que está no ouvido do galo Está vendo uma massinha amarela Uma massa amarela no ouvido Não sei se dá para Para ver daí Essa massinha amarela Está vendo Isso é um tipo de fungo Pode ser uma Pode ser uma Cândida Certo Então O que é que a gente indica E qual a maneira certa de curar Até agora O melhor remédio que eu achei para ouvido Foi isso aqui Otacilase Tá certo É um remédio indicado para ouvido mesmo Otacilase De simples aplicação Certo Apenas Uma gotinha No ouvido Pode ser até assim Vou colocar duas Só para garantir Certo Pronto Pessoal O Otacilase Você vai fazer três aplicações Mas na maioria das vezes Nem precisa da terceira aplicação Certo Todos os dias Uma gotinha no ouvido do galo Essa é a primeira aplicação Amanhã Novamente E depois de amanhã Novamente E está resolvido o problema Está certo pessoal Essa é uma dica simples Mais uma dica Está aqui O nome Do remédio Está certo Simples Barato E de grande eficácia Mais uma vez Valeu a todos pessoal